A polícia militar em todo o estado de Rondônia está realizando a Operação C-19, que tem como objetivo evitar a proliferação da Covid-19 e fazer com que os decretos de prevenção sejam cumpridos. O objetivo é trabalharmos integrados com diversas instituições, como o Corpo de Bombeiro, a representação do município focado na vigilância sanitária, enfim, desenvolvermos um trabalho que o objetivo é diminuir os índices de propagação da Covid-19 e com isso contribuir com a sociedade para que possamos, de forma segura, diminuir ou flexibilizar as normas ligadas ao distanciamento social. A polícia militar desencadeou a Operação C-19 através de denúncias via 190. Em Rolim de Moura, nesse final de semana, foram registrados 15 termos circunstanciados de ocorrência e aproximadamente 50 pessoas terão de se explicar ao Poder Judiciário. Durante o atendimento de uma ocorrência específica, nós identificamos uma quantidade excessiva, uma quantidade grande de veículos e pessoas na zona rural, na saída para Santa Luzia. Diante desse fato específico, foi registrado termos circunstanciados de ocorrência e essas pessoas vão ser responsabilizadas. Nós, da Polícia Militar, estamos atuando, buscando alcançar o estado de paz social para a sociedade e diminuir os índices de propagação da Covid-19. Nós temos patrulhas específicas durante todo o mês, durante toda a semana, patrulhas específicas orientando a população. Cada pessoa que for atuada em uma aglomeração ficará a cargo do juiz e caberá ao mesmo interpretar e julgar o ocorrido. Geralmente, as pessoas dizem que não convidaram as pessoas, que as pessoas foram para aquela festa de forma voluntária, mas o artigo 268 do Código Penal, ele trata de um crime. E em relação ao crime, todas as pessoas que se encontram naquele local da aglomeração são consideradas autores. Só o fato de estarem no local, por si só, já são autores do crime. O cenário que nós identificamos, pelo menos o cenário que eu identifiquei em uma ocorrência, foi muitas latas de cerveja, churrasqueiras prontas, churrasqueiras até com carne mesmo, enfim. Era um ambiente clássico de festas, né? Então, o que evidencia que, teoricamente, essas pessoas já estavam ali há algum tempo, né? Mas o Poder Judiciário, o Ministério Público, vai analisar cada caso concreto e, se eles acharem devido, eles vão aplicar a sanção, tudo de acordo com o devido processo legal. Em relação a velórios, o que é permitido é as pessoas realizarem o velório, mas, nesse caso, se a morte não for decorrente da Covid-19. Não sendo decorrente da Covid-19, as pessoas podem permanecer cinco pessoas, de forma intercalada, ou seja, sem realizar aglomeração, esse velório ocorrendo por até duas horas. Em uma sorveteria, por exemplo, o que pode acontecer? Pode acontecer o que está autorizado. Dois amigos, por exemplo, sendo amigos, eles só podem estar numa mesa com duas pessoas. Sendo de um grupo familiar específico, uma mesa com quatro pessoas pode acontecer. Eu ressalto para as pessoas da sociedade a necessidade de usarem máscaras. Nós, da Polícia Militar, estamos à disposição. Quem precisar pode ligar no telefone 190. O que pode acontecer é que, diante de um cenário em que uma grande quantidade de pessoas não sigam as prescrições ligadas à Covid-19, pode acontecer um excesso de demanda, um excesso de ocorrências. Mas nós, da Polícia Militar, atendemos as ocorrências e aquelas que ficam um pouco, a gente chama de demanda reprimida, nós atendemos da mesma forma quando ocorre, quando há a disponibilidade da Polícia Militar. Enfim, todas as ocorrências são atendidas, conforme eu mencionei para vocês.